O que é a oração? O tempo da quaresma, daqui a pouco já estamos nos aproximando da grande semana santa e portanto todo esse tempo que nós tivemos, 40 dias de quaresma, é realmente para nós um tempo propício de podermos pensar na dimensão da oração, na dimensão da caridade, na dimensão realmente daquilo que é a nossa própria vida no relacionamento com os outros. Estamos falando sobre a oração, estamos sendo conduzidos por Santa Teresa d'Ávila no livro O Caminho da Perfeição, em que ela nos fala então sobre aquelas almas que querem rezar, aquelas almas que querem fazer experiência de oração, mas sentem dificuldades. E nós falávamos então no programa passado, as dificuldades que a alma sente de poder rezar e aqui nós podemos traduzir as nossas próprias dificuldades também, dificuldade de distração, dificuldade de atenção, dificuldade de colocarmos toda a nossa inteligência, tudo aquilo que nós somos realmente nesse aspecto da oração. Ela agora está se detendo às propriedades da água. Ela fez a comparação, por exemplo, de que esta alma é como aquela alma que tem sede, aquela pessoa que tem sede, ela avista a água de longe e a cada passo que ela dá, ela pode sentir resistência, dificuldade para poder chegar até aquela água. Ela diz que algumas pessoas já desistem logo nas primeiras dificuldades, outras pessoas desistem nas dificuldades seguintes e tem almas até mesmo que preferem ficar com sede do que se esforçar para poder chegar até a água. E isso então, meus irmãos e irmãs, é muito interessante porque de fato é a grande comparação também com a nossa própria vida. E a partir daí, quando aquela alma consegue vencer essas dificuldades e chegar até aquela água, ela agora está nos dizendo quais são os benefícios daquela pessoa que consegue atingir essa água viva, essa água que vem de Deus, é exemplo, por exemplo, do Evangelho da Samaritana, em que o Senhor propõe, a água que eu lhe der nunca mais se terá sede. Sra. Teresa d'Ávila se detém agora a três comparações da água. Nós falávamos no programa passado, da primeira, que é justamente a água que refresca. Então, o primeiro benefício que a água nos dá é de poder nos refrescar, ou seja, de diminuir aquele calor que muitas vezes pode nos incomodar, pode nos dar fadiga e a partir daí então nos fazer realmente desistir da caminhada. Ela comparava então dizendo que toda a alma que atinge essa água, ela tem o benefício realmente de poder sair do desconforto para poder viver a experiência profunda da presença de Deus na sua vida, refrescar aquilo que aquela alma está necessitando naquele momento, as fadigas da vida que lhe impedem muitas vezes até de poder ser dinâmico e de poder caminhar na vida. Agora, ela vai se deter a um segundo elemento realmente da água, que é justamente aquilo que diz respeito a de purificar o que está sujo. Ela diz, A segunda propriedade da água é purificar o que está sujo. O que seria do mundo se não houvesse água para lavar? Querei saber até que ponto purifica esta água viva, água celestial, água cristalina quando cai do céu, límpida, sem lodo? Mesmo bebida uma só vez, deixa a alma clara, transparente, sem culpas? Como escrevi em outro lugar, esta divina união é coisa inteiramente sobrenatural e não depende de nós. Deus não dá de beber desta água a não ser como o fim de purificar a alma, deixando-a limpa, livre da miséria e do lodo em que por sua culpa estava metida. Ou seja, meus irmãos e irmãs, na segunda comparação que Sra. Teresa d'Ávila faz da água, ela fala que a água purifica, lava aquilo que está sujo. Lembrem que a primeira era do refrescar. A água refresca aquela pessoa que está fadigada, então, com o calor. E não se preocupar se o fogo que é comparado com o Espírito Santo também existe em nós, mas que essa água não apaga esse fogo do Espírito, porque ela está fazendo uma outra comparação. O segundo elemento é esse, então, de purificar a alma. Ela fala aqui que essa água, portanto, purifica tudo aquilo que nós precisamos. Em outras palavras, significa dizer que todo aquele que vive uma experiência profunda de oração e tem a sua sede saciada, é capaz também de purificar-se. Purificar-se daquilo que está sujo. Na comparação espiritual, a sujeira está relacionada ao pecado. Então, o pecado nos suja, o pecado, então, nos obscurece, o pecado, então, nos desfigura e, muitas vezes, nos sentimos desconfortáveis por estarmos sujos. Você sabe, todos nós sabemos que quando nos sentimos sujos, nós precisamos tomar banho. Isso é até natural em nós. Eu cheguei do trabalho, vou tomar banho. Não estou me sentindo bem, preciso tomar banho. Por quê? É a necessidade que eu tenho de alguma coisa que está acontecendo comigo, relacionado, portanto, a essa necessidade. A mesma coisa acontece também na vida de oração, na vida de fé. Mas como isso acontece? Quando justamente a experiência de oração me faz entender o que significa o pecado na minha vida. Isso está relacionado, muitas vezes, à consciência. Quantos de nós que, muitas vezes, sentimos em nossa consciência que fizemos alguma coisa de errado e esse algo de errado ou essa consciência, ela sempre nos persegue. Padre, nas confissões que nós acompanhamos muitas vezes, nós escutamos. Eu ainda carrego mágoa, eu ainda carrego ressentimento. Eu convivo com uma pessoa que me fez mal, que me ofendeu, eu converso com ela, mas eu não sinto que a perdoei ainda e ela ainda me incomoda. Isso é apenas um exemplo de tantos outros que você pode comparar na sua vida e que podem nos ajudar a poder pensar que, realmente, a nossa consciência, ela sempre vai sendo vivida a partir desses aspectos com um certo peso. E isso, então, faz com que a gente possa, realmente, querer o terceiro de poder purificar a nossa consciência, de limpar a nossa consciência, de poder viver com uma consciência tranquila, como a gente também fala em ditados populares, viver com a consciência tranquila. Como é bom estar com a consciência tranquila. Eu estou com a consciência tranquila. Não temo nada, porque eu estou com a minha consciência tranquila. Nesse caso aqui, Santa Teresa d'Ávila, nessa comparação que ela está fazendo, então, ela fala que todo aquele que atinge essa água na experiência de oração, ele é capaz, então, de poder, justamente, na sua vida, purificar-se. Deus dá a graça de poder, na sua vida, realmente, tirar esse peso da consciência, sentir-se amado por Deus e, ao sentir-se amado por Deus, viver a sua consciência de uma forma tranquila. E, dessa forma, então, nós vamos vendo aquilo que ela fala e continua. Nos outros gostos espirituais que nos chegam por meio da meditação, Por muito que se faça, a água vem correndo pela terra, não é bebida junto à nascente. Ao longo do percurso, não deixa de encontrar detritos e lodo em que se detém, turvando-se e perdendo a limpidez. A esta oração que vai discorrendo com a inteligência, não dou o nome de água-viva. Por muito que façamos, a nossa alma sempre se apega, malgrado alguma das impurezas do caminho, pela união com o nosso corpo e inferioridade natural. Olha só como é interessante a comparação simples e bonita e profunda que Santa Teresa faz aqui nesse momento. A água, ela purifica. A água vem de uma nascente. Mas, muitas vezes, nós podemos receber a água já depois de um percurso que aquela água fez. E no percurso que aquela água fez, ela pode encontrar detritos. Ela pode encontrar lodo e, dessa forma, não chegar toda pura até onde nós a encontramos. Ela faz a mesma comparação também com a água. Muitas vezes, na experiência de oração, nós não podemos considerar tudo como aquela água viva vinda de Deus. Por quê? A água que vem de Deus, ela purifica a água de Deus. Deus é surgente. É surgente que serve para mim. Mas, pode acontecer que, nessa surgente, determinadas situações, determinadas coisas, possam fazer com que essa alma, ela não seja toda purificada. Então, isso significa dizer que, dessa forma, então, por muito que façamos, a nossa alma, sempre se apega a alguma das impurezas do caminho, pela união com o nosso corpo e inferioridade natural. Ou seja, na experiência de oração, nós podemos nos deter às impurezas daquela água. Ou seja, o que ela compara aqui em outras palavras? As dificuldades que nós encontramos na oração de poder entender o que, de fato, é de Deus e o que é fruto dos meus instintos, fruto dos meus sentimentos. Isso pode acontecer tranquilamente numa vida de oração. Quando, muitas vezes, eu penso que seja algo que vem de Deus, na verdade, nada mais é do que fruto dos meus sentimentos, fruto das minhas ideias e não da ideia de Deus. Poderíamos fazer um exemplo, por exemplo, um exemplo bem simples, na experiência de oração, então, eu sinto aquela consolação. Deus está me dizendo que eu não preciso conversar com aquela pessoa a quem eu não suporto, porque, se longe dela eu me sinto bem, então, se eu me sinto bem, vem de Deus. Não. Vejam como é interessante a coisa. Eu, então, me afasto daquela pessoa, não vivo a dimensão da caridade, não vivo a dimensão do perdão, por achar, justamente, que, por me sentir bem, longe daquela pessoa, esse sentimento possa vir de Deus, que, na verdade, não é. Então, devemos estar muito atentos, meus irmãos e irmãs, a essa dimensão da vivência da oração, porque isso pode, com certeza, acontecer na nossa experiência de oração. Nós iremos, ainda mais, falar sobre esse tema da oração e voltaremos, logo mais, com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre a dimensão da oração, conduzidos pelas reflexões de Santa Teresa d'Ávila. Essa dimensão da oração, que é de fundamental importância nesse tempo da quaresma, uma das três dimensões, a oração, a caridade e o jejum. E, dessa forma, então, nós estamos refletindo um pouco mais sobre essa dimensão da oração, até pelo próprio fato de que a dimensão é uma dimensão intrínseca, essencial da nossa vida para o encontro com Deus. E nós sabemos das dificuldades que temos na oração, sabemos das dificuldades que nós encontramos para poder fazer uma oração do ponto de vista realmente, do ponto de vista pleno, do ponto de vista profundo, as dificuldades de distração, as dificuldades de saber o que verdadeiramente é a oração. E, dessa forma, esses programas, então, estão nos ajudando a poder pensar, conduzidos por Santa Teresa d'Ávila, a ver uma outra forma de oração. E você que está nos acompanhando, você pode tranquilamente poder se colocar também nessa experiência de oração, sabendo que a oração, antes de tudo, é diálogo com o Senhor. E, sendo esse diálogo com o Senhor, isso requer concentração, requer fé, requer, realmente, um ambiente favorável para que, de fato, eu possa, então, entender e viver profundamente essa experiência de oração. Santa Teresa d'Ávila, então, nos fala, já, e fazendo a comparação dessas almas que sentem necessidade de rezar, ela fez a comparação, então, de uma alma com sede e que tem vontade, portanto, de saciar essa sede com água. Ela avista essa água de longe e, no momento em que ela vai caminhar em direção a essa água, ela encontra dificuldades, obstruções, para poder chegar até aquela água. Muitas pessoas preferem ficar com sede do que se esforçar para poder chegar até aquela água por causa das dificuldades e resistências. Outras pessoas desistem, portanto, no meio do caminho. E, a partir daí, então, existem também aquelas pessoas que chegam até essa água. Aquelas pessoas que chegam até essa água vivem uma experiência, então, profunda de Deus. E alguns benefícios que Deus pode conceder a essa pessoa que, na oração, consegue manter esse diálogo com o Senhor. E ela centraliza agora a figura da água em três elementos que, naquela época, ela considerava como de importância para entender também a vida de oração de cada um de nós. A primeira é a função de refrescar. Então, a alma, ela refresca aquele que está, por exemplo, com calor e fadigado. E, portanto, a alma dá uma certa consolação, dá um certo alívio naquilo que se está sentindo. Ela fazia a comparação, primeira, de que todo aquele que atinge a água que vem de Deus, a água viva, exemplo, da Samaritana, que ela mesmo usou. Então, uma forma de poder, atingindo essa água, sentir o alívio nas fadigas que você sente do dia a dia na sua vida. Das fadigas que, muitas vezes, você vive a partir dos problemas, a partir das dificuldades, da própria falta de fé, de tantas coisas que podem ser comparadas com essa fadiga. Toda a alma que, em plenitude, chega à oração, então, ela consegue ter esse alívio e sentir, do ponto de vista espiritual, isso. A segunda comparação que ela faz da água é da purificação. A alma, então, ela, a partir do momento que tem esse diálogo com Deus na oração, ela atinge essa água e essa experiência de oração purifica a pessoa. E nós falávamos que, muitas vezes, na experiência de oração, que se faz por ser uma experiência intelectual, por ser uma experiência intrínseca, ou seja, introspectiva, na vida de cada um de nós, muitas vezes, isso atinge a nossa consciência. E, em determinados momentos da nossa vida, nós podemos identificar na consciência de que ela não está totalmente livre, ela não está totalmente leve, ela não está totalmente clara, ela está pesada, portanto, com alguma coisa que eu esteja vivendo, uma dificuldade de perdão, um ressentimento, alguma coisa que me impede de poder realmente ver a Deus de uma forma profunda. Tem tantas pessoas que dizem, mas eu não sei rezar, como é que eu vou para a igreja? Eu vou para a missa, mas eu não consigo ficar na missa, eu não consigo entender o padre, ou eu não consigo me concentrar. Então, para que ir à missa? Ou então, para que fazer oração se eu não sei nem por onde começar a fazer oração? E quem sabe, em todas essas dificuldades que você sente, no fundo, no fundo, você sente sim essa necessidade da oração, e essa oração, que na capacidade de poder fazê-la, lhe coloca realmente numa atitude de confronto com a sua consciência para poder se sentir melhor, até pelo fato de poder acreditar que Deus realmente é misericórdia, cancela, apaga as nossas culpas, os nossos pecados, e quer sempre ter o nosso convívio. Então, Sra. Teresa d'Ávila está nos dizendo que a água tem essa capacidade de purificar. Mas, ao mesmo tempo, ela faz a comparação, então, da surgente. A água, ela surge, ela tem a surgente, tem a nascente, mas no caminho que ela leva até ao nosso encontro, pode ser que ela não chegue límpida, ela não chegue transparente. E ela, então, diz que isso é a comparação daquela alma, que durante a experiência de oração, pode se confundir com aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Ou seja, determinados sentimentos que temos e que podem nos confundir com os sentimentos que vêm e são nos dados por Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Aí, aqui, ela faz uma comparação. Quero explicar melhor com um exemplo. Na meditação, estamos considerando o que é o mundo e como tudo é transitório, com o fim de o desprezar. Eis que, quase sem perceber, nos metemos nas coisas mundanas que nos agradam. Desejando evitá-las, encontramos este tropeço ao refletir como foi, o que sucedeu, o que virá a acontecer, o que fiz e o que farei. E, assim, para refletir no modo conveniente de nos livrarmos de um perigo, às vezes, nos metemos no novo perigo. Nem por isso há de se deixar a meditação e todas as considerações, mas é preciso estar atentos na marcha e não se aventurar descuidadosamente. O que ela quis dizer nessa comparação que ela fez? Quando, muitas vezes, na oração, por exemplo, eu considero o mundo transitório e, portanto, eu quero desprezar o mundo. Eu não quero viver neste mundo. Este mundo é um mundo de pecado. Este mundo é um mundo que se degrada, é fragmentado, etc. Então, eu quero, na experiência de oração, fugir do mundo. Porém, quase sem perceber, diz ela, nos metemos nas coisas mundanas que nos agradam. Nos metemos nas coisas mundanas que nos agradam. Ou seja, desejando evitá-las, encontramos este tropeço ao refletir como foi, o que sucedeu, o que virá a acontecer, o que fiz e o que farei. Então, o cuidado que Santa Teresa d'Ávila está aqui nos falando, justamente sobre aquilo que diz respeito a tudo aquilo que eu possa viver na experiência de oração, mas que, muitas vezes, eu possa confundir com o sentimento de libertação, quando, na verdade, eu estou aprisionado em alguma coisa. Então, a partir do momento que eu estou nessa, na busca da água viva que vem de Deus, mas, essa água, muitas vezes, ela pode ser dificultada na sua pureza, na sua clareza, a partir, justamente, dos sentimentos que eu vou tendo na minha vida ou na própria experiência de oração. Depois, a terceira propriedade da água, que Santa Teresa d'Ávila nos ajuda a poder refletir aqui, é fartar e tirar a sede. Parece-me que sede quer dizer desejo de uma coisa que nos faz grande falta. Tanta falta que, totalmente sem ela, perderemos a vida. Coisa estranha, se falta, faz-nos morrer. Se vem em demasia, acaba-nos com a vida, como acontece a muitos que morrem afogados. Ó Senhor, feliz de quem se visse tão engolfada nessa água viva e nela se lhe acabasse a vida, mas, como pode ser isto? Sim, é possível crescer tanto o amor e o desejo de Deus, que a fraqueza humana não possa aguentar. Então, aqui é interessante essa terceira comparação que Santa Teresa d'Ávila faz. E ela até nos deixa confusos, numa primeira leitura, que a gente possa fazer aqui. Ou seja, a água tem a propriedade de fartar e tirar a sede. Então, eu sinto uma grande necessidade dessa água e se eu fico sem essa água, eu posso morrer. Mas também se eu a recebo de uma forma demasiada, eu também posso morrer. E elas estão aqui até mesmo em forma de oração. Ó Senhor, coisa estranha. Ó Senhor, feliz de quem se visse tão engolfada nessa água viva e nela se lhe acabasse a vida. Mas como pode ser isso? Ou seja, como aquela alma, ela pode na experiência de oração, sentir sede, ser saciado e morrer ao mesmo tempo? Ou seja, se a água me falta, eu morro. Se eu a tenho em demasiado, posso morrer. E aqui o exemplo do afogamento. Então, ela automaticamente faz já a comparação com a sede que nós temos de Deus e da água viva, na qual nessa água nós possamos recebê-la e nela morrer. Ela diz, sim, é possível crescer tanto o amor e o desejo de Deus, que a fraqueza humana não possa aguentar. Algumas pessoas têm sucumbido deste modo. Sei de uma cuja sede era tão grande que não teria resistido se Deus não a socorresse prontamente com essa água viva, mas em tão grande abundância, que quase atirava de si com arrombamentos. Com esses arrombamentos, que atiram quase inteiramente de si, descansa a alma. Incapaz de suportar o mundo, parece que está afogada, mas de fato ressuscita em Deus. Sua majestade, então, habita para gozar daquele bem que, estando em si, jamais aguentaria sem morrer. Ou seja, então, meus irmãos e irmãs, aqui nós estamos vendo que é possível viver essas duas dimensões, mas sempre em Deus, sempre em Deus. Ou seja, é possível que nós possamos ter essa água e nessa água morrer. A morte aqui, Santa Teresa d'Ávila, está comparando com as nossas fraquezas. Ou seja, é ao mesmo tempo importante e é interessante e possível crescer tanto o amor e o desejo de Deus que a fraqueza humana não possa aguentar. Ou seja, diante da morte, diante das nossas fraquezas, diante de tudo aquilo que nós somos, das nossas feridas, nós somos capazes, sim, de poder atingir essa água viva. Então, vejam, são reflexões profundas de uma grande mística, primeira doutora da igreja e que nos ajudam também, não são só aqui palavras escritas há mais de 500 anos atrás, mas são palavras que ainda nos ajudam a poder viver, como eu estou tentando fazer sempre essa analogia com o que ela escreve, com aquilo que pode acontecer na nossa própria vida. e você que está nos acompanhando realmente, se você consegue entender quão benefício você terá na experiência de oração que você terá a partir dessas reflexões com Santa Teresa d'Ávila. Que o Senhor os abençoe, portanto, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor os abençoe, portanto, em nome do Pai e do Filho e do Filho e do Filho e do Filho e do Filho. Amém. Amém. Obrigado.